E aí É muito bom, é muito bom Galera, Emerson viajando, canalizando com você e olha onde eu estou Feliz paraíso, Ericeira, mais um episódio da série Melhores Praias de Portugal no Verão, de Norte a Sul As conhecidas e principalmente as não tão conhecidas Ericeira, para muitos, pode ser conhecida Eu, por exemplo, não conhecia, conheci quando comecei a fazer a lista das melhores praias aqui de Portugal para visitar Você conhecia? Bora! Então, se você já conhecia, vamos ver se eu mostro tudo o que você já conhece e o que você não conhece Se você não conhece, bora! E para você que está se perguntando, mas aqui aonde fica Ericeira? Ericeira fica a cerca de 50km a noroeste de Lisboa Pertence ao Conselho de Imáfra E para você que gosta de surf, é conhecido mundialmente como uma das capitais do surf Mas logicamente, Ericeira não é só para quem surfa Então, bora para o vídeo E para começar, fomos até o miradouro da sala das visitas Que é da onde a gente consegue ver duas das principais praias de Ericeira Isso aqui ó, todo um mirante que a gente consegue ver a Praia da Baleia e a Praia do Sul aqui Você para só por um areal e olha o legal da Praia da Baleia Que forma uma piscina natural E olha só Para crianças, isso aqui é sensacional Ó, rodeado pelas pedras E é por isso que, assim, a gente já chegou agora de manhã Estava muito difícil de parar o carro A gente resolveu ir para as outras praias primeiro E mesmo escolhendo ela como primeira praia para chegar de manhãzinha A gente já chegou e já não tinha mais nenhuma vaga Lado esquerdo aqui é o Bolsão Lado direito é a entrada da praia E mesmo vaga na rua estava impossível Aliás, esse é um ponto negativo Assim, Ericeira eu gostei muito Um lugar bem mais agitado que a maioria dos outros lugares As outras praias do Costa Oeste Porém, para estacionar o carro Olha, 80% das vezes eu tive problema O único lugar que eu não tive problema para parar o carro É nas praias que eu vou mostrar daqui a pouco E aí descobrimos esse mirante E descobrimos que, ó Você pode vir na praia do sul Tem estacionamento ali Não sei se vai ser fácil de parar E caminhar, ó Você consegue caminhar Até a praia da baleia Caso você queira ficar lá E aqui para trás, ó Tem o centrinho Todo o centrinho histórico E o prédio dos pescadores Que vai estar por aqui, ó Bom, e bora aqui, ó Mais para o sul Não sei se são uma dessas praias Bora Vamos carro aqui, ó Mudando um pouquinho mais para o sul Estamos no miradouro da carvoeira Olha só Aqui tem uma pista O pessoal está correndo Tem uma coisa para fazer exercício Aqui Agora a gente estava um pouco Para cá É uma praia de pedra, é isso? Nossa, olha o lugar Quanta gente lá ali no surf Parece até um cardume Só que não É gente aprendendo a surfar Isso aqui eu não sei o que é É pedra, né? Mas eles estão em cima da pedra ali Não machuca, será? Bom, se cair é uma ralada com certeza Caiu ali Eu acho que não Não é Deve ser para aquelas pedras E o sabão Isso aqui tudo tem um ventão, ó Isso aqui tudo tem um ventão, ó Tô muito fresco, tá muito louco Vai ter uma piscina também ali, ó Pelo jeito ela não tá boa Porque a galera tá... tá... tá que tá, viu? Tá, tá, tá Olha onde você tá vendo, viu? Ah, então, ali que é onde a gente vai É a praia da Foz do Leandro Então, é uma vista de cima já Tá aqui do Mira de Carboeiro Da praia da Foz do Leandro Provavelmente porque Eu sei que É uma praia que tem um rio Tá praticamente impossível Também de conseguir vaga Tô vendo que as praias deliceiras Aqui é bem difícil Tem que chegar cedo Porque é bem complicado Tem um estacionamento gigante aqui atrás E aqui, ó, o estacionamento Mas quem disse que tem vaga? Agora são 11 horas Tudo bem, a gente veio meio tarde, né? São 11 horas já A gente parei o carro aqui, ó Essa área nem pode parar Só pra mostrar pra vocês rapidinho A gente vai passar pra outra praia Vamos tentar conseguir lugar ali na outra praia Se a gente volta aqui depois Praia da Foz do Leandro É um rio, né? E olha só Tem várias redes Vivo ali de praia Olha só Parece uma praia bem gostosa, hein? Essa parte do rio que não deu pra ver lá de cima E ali a parte da praia Estamos aqui na praia de São Julião Ó Da praia a gente acha que não tem vaga Mas aqui, ó Chegando mais pro fundo Aí tem muito mais vaga E tem uma vista pra praia também Agora que eu tô vendo, ó Se pegar a direção da saída Tem outro estacionamento aqui, ó Essas praias Essa praia aqui Pra parar o carro Pelo menos tá bem mais tranquilo Nesse horário Ela fica uns 4km Depois da última praia ali Que é meio centro E olha só E o acesso aqui é fácil É areia do Brasil também Vamos ver como que tá a água aqui, ó Mais perto da água Tem um monte de pedrinha Nossa, já tá gelado aqui, hein? Vamos ver O gelo é que é de pedra essa parte aqui E tem engraçado que vinha um monte de pedra batendo no pé Olha que essa parte aqui, ó Tem um monte de pedra Passa onda E bate um monte de pedra no pé Tipo aqueles peixinhos Sabe quando tem aqueles peixinhos pretos? Pisco, ó Aqui só tem surfista E a galera tá mais pra cá Acima deu pra ver Que pro lado esquerdo aqui Da Praia do Julião Seguindo Tem uma galera andando ali Tem outras praias Vamos tentar passar pra lá E olha que diferente Essa parte aqui da rocha Se fosse uma rocha Que doido Essa parte aqui, ó Essa praia aqui de São Julião Ela já é praticamente divisa Com Sintra É a divisa entre Ericeira Praia e Sintra É a última praia aqui de Ericeira Aliás, a diferença que eu falei Em um dos episódios anteriores Na Praia do Norte Quando a gente foi ali Em Espinho Nas Praias de Gaia Eu falei que assim Tinha uma diferença É justamente as praias aqui, ó Todas tem essa falésia E depois uma praia paradisíaca E as praias lá do Norte não É tipo, já tem a orla Com comércio Eu senti Enfim As praias assim Elas são bonitas Mas eu sinto falta um pouquinho Daquela orla Na beira-mar Os restaurantes Os barzinhos ali Você bebendo uma Na beira do mar Eu sinto um pouco falta Dessa parte também Gosta de praia mais assim? Ou você prefere Também a praia com mais Adelação? Seu comentário O que você prefere? Gigantesco areal aqui Só que acho que tem que Fá esperto ali, ó Pra passar em maré, hein Tem que ter maré pra passar Nessa parte Olha a prainha Que se formou aqui, ó Uma piscininha Olha a outra piscininha ali Que tem o pessoal ali Nossa Vamos ver isso aqui Vou falar que a água é quentinha aqui, né? Tudo bem que dá pra sol Ficar sentado na água Mas a água é quentinha E olha isso Agora que eu reparei Olha a quantidade De Ostras Será que essa aqui é comestível? E às vezes Dá uma espirrada de água Isso quer dizer o quê? A maré Ela deve subir aqui, viu? Ó, está o pessoal Acho que pegando ali, ó Deve ser Não Olha essa Mini praia aqui Meu Deus Vamos chegar perto Pra ver se dá pra entrar Ou se é pedra Porque olhando de longe Isso aqui é maravilhoso É, o problema é que tem pedra aqui Mas nossa Olha que prainha Não, e a água é quente aqui A água é quente Nossa, é incrível Incrível A gente consegue ver as várias praias Aqui de Ericeira, ó A gente está nessa praia aqui São Julião Aí vai ter todo o espaço É muito importante Quando a gente fala em praia de Portugal Além de água fria aqui A água está mais quente aqui E porque, obviamente, também não está ventando O vento geralmente Começa a peca Vamos pegar aqui em Portugal E se você frio O que eu notei aqui Perto das outras praias Que eu já fui até agora Aqui no verão As praias de Ericeira Parece ser uma praia mais jovem E por causa dessa Dessa reserva de surfista Talvez tenha mais gente surfando Enfim E aí vem toda essa vibe E agora de volta aqui A praia da Foz do Lisandro Descobrimos que, ó Passando o estacionamento principal ali Seguindo a parte de saída Tem toda essa parte aqui Esse campo aqui, ó Que está para estacionar Que vai seguindo o rio Então Não é tão Contando com essa parte aqui Não fica tão difícil De parar o carro aqui E olha que legal Essa praia do Lisandro Que ela tem Tanto uma praia de rio Como uma praia de mar Logo do lado do estacionamento Aqui, ó Tentando abrir o caminho Pro rio aqui Você pode ver que Na hora que abrir esse caminho Aqui, ó Até o mar Vai abrir o riozão inteiro O estacionamento montado aqui Ó Agora a gente está profissos aqui, hein Essas cadeirinhas da DK Estão aqui, ó Sensacional Guarda-sol do China E a canga Comprada na praia de Espinho Aqui, ó Praia E o que dá foto do Lisandro Aqui Na praia da foto de Lisandro Essa água é tão quente Quanto estava ali na praia passada E parece que a água está um pouco mais gelada aqui Ou eu desacostumei com a água agora Ou ela está mais gelada Ó E o pessoal conseguiu abrir O caminho do rio Até o mar Vocês vão ver que isso aqui Aos poucos, ó Vai abrir bastante A tal represada ali Vai começar a descer Praia agora São cerca de 3 da tarde Ó Aqui é a praia E o outro lado aqui, ó O lado do rio Que também conta com algumas estruturas E é isso que eu vou atrás aqui Pra vocês verem aqui, ó Temos Não tinha, ó Achei uma Bola de berlim É tipo sonho Uma salva-vidas aqui, ó Posto de vigia nadador salvador Nadador salvador E além do estacionamento Que tem aqui, ó Do lado do rio Que segue Que é quando a gente parou o carro Tem um estacionamento lá em cima também, ó Que pode ser uma alternativa Mas aí só tem que descer Toda essa escadaria Pra chegar até a praia Mas ao mesmo tempo Você tem uma vista aqui, ó Privilegiada dessa praia Final de tarde aqui Parece ser gostoso também, hein Aqui, ó Fica sentado nessas mesinhas Tomando uma cerveja Como se fosse uma mini orla aqui, ó Ai, olha só Que eu consegui aqui Iamos parar ali na praia de São Sebastião Que fica Do outro lado aqui, ó Do morro Tem um mirante ali Tem também uma erminda Mas não conseguimos parar o carro Estavam tentando parar o carro Acabamos descendo uma ruazinha ali, ó Aquela ruazinha Caímos aqui Uma outra praia E do outro lado aqui Já é a praia Dos pescadores Que é a praia mais central Aqui Que é a praia de Eliceira Conseguem ver os sentidos Um monte de barco aqui, ó Por isso que se chama Praia dos pescadores Inclusive, acho que essa parte da praia É de onde saem alguns barcos aqui Que é a praia dos pescadores Na verdade É aqui do lado Isso porque são 6 e 14 E olha só como que tá A rotada de gente Essa praia dos pescadores Imagina isso aí Na parte da manhã 9, 10, 11 horas da manhã Acima aqui da praia dos pescadores Aqui tá o centrinho, ó E aqui tá o palco De onde tá rolando as festas E deu sorte que tá tendo Uma festa aqui E talvez vai rolar hoje de novo Rolou ontem Como vocês podem ver agora E essa festa que tava rolando Era a festa em honra Nossa Senhora de Boa Viagem E foram 10 dias de festa E por pouco Por um dia A gente não pegou tributo A Ivete Sangalo Aí teria sido sensacional Mas olha só como a festa Tava cheia De povo animado Isso aí, galera Com as imagens aí Da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem Em Eliceira Em Eliceira Encerramos a parte 1 Desse vídeo Das melhores praias de Portugal De norte a sul No verão Das mais conhecidas Até as mais desconhecidas E na parte 2 Vamos ter mais praias Logicamente Além de mostrar O centrinho Que, na minha opinião Foi um dos centrinhos Mais animados Da costa oeste Aí de Portugal Pelo menos nessa temporada De 2024 Arrisco a dizer Que o centrinho Aí de Eliceira E o de Cascais São os mais legais Animados Da costa oeste De Portugal Mas O centrinho Fica pra parte 2 Então Não percam a parte 2 Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar Aquele like Compartilhar E se inscreve aí Pra não perder A parte 2 E pra não perder Nenhum vídeo Da série Melhores praias E entre outros vídeos Beleza, galera? Falou aí Até a próxima Tchau